Olá pessoal, queremos apresentar os nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí o Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos, pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. A Karen investimentos, toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Don Juan, moda feminina e masculina, roupas de ótima qualidade, inclusive está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para a tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema, para ir ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. Uma pipoquinha. A Dio Telecom, internet e telefonia. Toda a nossa internet aqui é da Dio, né? Então, toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade e é da Dio. Sebilar, né? Toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em teu braço. Então, Sebilar para a segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petrus Coffee. Aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Centomilha, né? Agência de marketing, né? Fez toda a produção aqui do podcast, né? Toda a parte de marketing digital, né? É com a Centomilha. A minha Rádio é Massa. Nossa, a Rádio do Ratinho, né? É, chamo o Marcos para fazer tua propaganda na Rádio Massa. Então, eu estou aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cindy Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram. Vai ter o nosso evento também, né? Junto com eles. Final da temporada, estamos preparando um grande evento, né, Juliana? Isso aí. Agora, fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Boa noite, pessoal. Mais um episódio aqui do Centum Podcast. Hoje nós estamos com o Matheus Smith. Isso aí. Então, se apresente aí pro pessoal, Matheus. Isso aí, Júlia. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Matheus. Tenho 29 anos. Sou casado com a Ritielli. Sou o pai da Mirella e da Cecília. Sou cristão. Toco meu violão. Gosto, sou músico também. Bem de família. Então, minha família praticamente toda é de músicos. Então, é uma coisa que eu aprendi a gostar desde pequenininho, da infância. Também nasci num lar cristão. Então, a minha educação toda foi baseada, né, com princípios bíblicos. Pessoalmente, assim, eu sou uma pessoa bem tranquila. Calmaria. Bem tranquila. Gosto de estar com a família. Gosto de passar o tempo com a minha esposa e com as minhas filhas. Sou natural de São Jerônimo. Tenho 29 anos. Meu conterrâneo. Somos conterrâneos. Isso aí. Terra boa. Terra boa. São Jerônimo é uma terra boa. Fiquei lá até os meus 10 anos, né, em São Jerônimo. Vim para Eldorado do Sul, onde passei a minha infância ali, a minha adolescência e juventude, até casar. Vim mais por questões do meu pai mesmo, né. Meu pai trabalhador portuário. Então, a vida toda, desde que eu nasci, ele trabalha no Porto. Porto Alegre. E aí, por questões de proximidade da região metropolitana, a gente acabou vindo morar em Eldorado do Sul. Depois, eu acabei casando ali, estudando, fazendo faculdade. Minha carreira profissional foi toda desenvolvida ali na região, né. Antes de vir para a Serra. Casei lá. Então, constituí família. Comprei minha casa lá em Eldorado. Então, a minha vida toda foi projetada para estar em Eldorado do Sul, para morar lá. Mas, os nossos planos não são os planos de Deus. E aí, acabei vindo parar aqui na Serra. Profissionalmente, então, sou engenheiro de produção. Especialista em Lean Manufacturing, que é uma área do conhecimento da engenharia de produção, né. E tenho formação técnica também. Então, na minha adolescência e minha juventude, lá em Porto Alegre, no Senai Mauá. Acabei fazendo curso técnico, dois anos de curso. Técnico em refrigeração e climatização. Então, aí, a parte de linha branca, ar-condicionado, geladeiras, essa parte toda aí trabalhei, atuei na área. Parte de manutenção preventiva, corretiva, atuando em campo mesmo. E depois comecei a atuar mais na parte, mais na gestão da manutenção. Até entrar, de fato, na engenharia de produção. Na tua área daí. Isso aí, as primeiras experiências profissionais foi mais na parte técnica, né. Como tinha formação técnica, acabei trabalhando em algumas empresas de climatização em Porto Alegre. E acabei tentando trazer alguns conhecimentos que eu estava aprendendo na época, né. Ainda cursando a engenharia de produção para dentro da manutenção. Então, como eu falei, a engenharia de produção, ela é muito ampla, né. Então, ela te permite você flutuar desde várias atividades dos ramos de serviço até dentro da indústria. Então, resumidamente, esse é o Matheus. Vem de uma família simples, São Jerônimo, né. Uma cidade um pouco mais simples, com pouca capacidade econômica, pouco emprego, pouco recurso. Você vem de lá, né. Você sabe como que é. Pois é. Eu também sou natural de São Jerônimo, né. E o que eu vejo, São Jerônimo, meio que não se desenvolveu muito, né. Às vezes, eu sempre passo para lá, né, para ir para a Paracharqueada, onde meus pais moram, né. Sempre passo para o São Jerônimo e parece que parou o tempo, né. Eu vejo que, infelizmente, não foi uma cidade que evoluiu, né. Apesar de estar perto ali da região metropolitana, né. Ali, tipo, é junto, né. É perto, vamos dizer assim, mais perto que da Serra, no caso, né. Então, muitas pessoas trabalham em Porto Alegre, né. Tem a pessoal de Charqueadas, por exemplo, que trabalha em Porto Alegre. Então, é uma cidade ali que não, infelizmente, não desenvolveu, né. Charqueadas ultrapassou, por exemplo. Mas assim, Matheus, primeiro momento. Para quem não sabe, o que a engenharia de produção faz? Tem como, vamos dizer assim, para nós, meros mortais aí, explicar esse ramo da engenharia de produção, aplicado no negócio, né. O que eu vejo muito falar da engenharia de produção é processos, né. Então, processos, tudo tem que ter processos, tudo tem que ser metrificado. A gente já teve aqui um podcast com uma engenharia de produção, né, a Roberta. Então, ela explicou que é tudo baseado em processos, né. Metrificação, né. Então, explica um pouquinho o que é a engenharia de produção, né, e o que é aplicado no negócio, no caso. Ok. Como eu comentei, né, a engenharia de produção, ela é muito ampla. Então, dentro da engenharia de produção, você pode ter profissionais atuando dentro de até 10 áreas do conhecimento. Desde qualidade, parte de planejamento e controle da produção, parte de manutenção, logística. Mas tudo passa pela vertente de processo, né. Ter uma metodologia, ter uma padronização, saber utilizar as ferramentas corretas em determinadas situações, em determinadas áreas. Então, a parte de processo, ela é muito importante, né. E aí, a gente, os conhecedores vão saber que a engenharia de produção, mesmo o pai da engenharia de produção aí que a gente fala, é o sistema Toyota de produção. E aí, vai nascer lá, na Segunda Guerra Mundial, depois de todos os conflitos que teve, a indústria precisando se reinventar. Então, o grande desafio era como conseguir ser mais produtivo, né, depois de um cenário de guerra, né. Como que a gente consegue gastar menos e entregar mais, né. Então, a parte de processo em si, ela é muito importante. Porque hoje o mercado, ela tá muito competitivo. Então, pra você conseguir se manter sustentável num mercado como esse, se você oferece um produto aí a um valor, chega o seu concorrente e oferece por menos, né, na mesma qualidade e você vai perder potenciais clientes. Então, o grande desafio da área de processo é como você entregar algo mais barato, com a mesma qualidade, no tempo e no valor que o cliente enxerga. É o grande desafio da engenharia de processo, é como você entregar o valor que o cliente precisa. Você precisa saber pelo que o cliente está disposto a pagar. Qual que é o valor que o cliente enxerga no seu produto. Isso, e dentro da indústria, no caso, utilizando esses processos, metodologias, tu consegue, vamos dizer assim, diminuir, né, as perdas, né, no caso. Vamos dizer assim, o que eu vejo mais é indústria, né. Indústria que vai ser aplicada a engenharia de produção. Isso aí, nasceu mesmo dentro da indústria. A gente vai falar aí dos pais do Lean Manufacturer, são todos do sistema Toyota de produção. E o Lean Manufacturer é a manufatura enxuta, né. Então, como você deixa a sua produção enxuta, né, conseguindo reduzir, eliminar os desperdícios. Então, lá, no sistema Toyota de produção vai se falar em sete desperdícios, né, sete grandes desperdícios. Depois, hoje, a literatura já fala até em oito desperdícios, né, adicionando também o capital humano como sendo um desperdício. Você perde um talento ali e você perdeu, é um desperdício. Você perdeu o talento, é que poderia... Como eu estava falando antes, né. Então, e dentro desses desperdícios, o grande desafio do profissional que atua com o processo é você conseguir fazer esse mapeamento, né. Como você faz o mapeamento para você enxergar o que agrega valor e quais são as atividades que não agregam valor. Porque o teu cliente, o teu consumidor final, ele vai estar disposto a pagar por aquilo que agrega valor. Então, daqui a pouco tem algum processo lá que está sendo realizado porque, ah, o operador me ensinou dessa forma e sempre foi feito assim, mas daqui a pouco já mudou a concepção de valor. O cliente já deseja outras entregas. Você está fazendo algumas etapas adicionais que não precisa. Ou você está fazendo de forma diferente. Então, você pode ter operadores fazendo a mesma operação, mas sem padronização, levando X tempo e outro 2X. Então, você vai demorar mais para entregar. Então, a parte de padronização, de ter os registros, instruções de trabalho, procedimento operacional padrão. Então, tudo isso são suportes para que a produção flua de uma maneira mais adequada, né. Sequenciamento de produção, fazer um balanceamento e conseguir enxergar onde que estão as oportunidades. Porque você vai atuar em empresas que você não consegue nem ter o mínimo de visão de onde que estão os problemas. São tantos que você não sabe nem por onde começar. Os gargalos, né. Que às vezes você vê que tem que identificar um gargalo, né. Então, como eu estava falando na agência, né. O gargalo de uma agência de marketing, né. E aí a gente vai ver a questão do processo. Eu vi que tem que estar tudo bem alinhado. A questão da organização. Criar metodologias e processos para cada, vamos dizer assim, momento do cliente. Então, eu vejo a, vamos dizer assim, a engenharia de produção aplicado para qualquer negócio. Chegou a questão de processos. Como que vai ser atendido o cliente? Quanto tempo vai levar para atender o cliente? Tem que ter uma, duas, três reuniões, né. Quem que vai fazer esse atendimento? E aí começam vários processinhos. Tu vê, tipo, tu cria uma metodologia. Por isso que eu estava vendo, né, como aplicar a engenharia de produção no meu negócio. Parece que depois que tu cria, vai criar, claro, né. No início tu vai fazendo, né. Eu vi que vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Mas depois tu começa a anotar um padrão. Assim, pô, tem que ter uma reunião. Ah, beleza. Ah, não, tem que ter duas. Uma de alinhamento, outra de fechamento ali. E, né, então, ah, depois tem que ter, tem que ver o contrato. Por exemplo, né. Ah, beleza. Tá, a primeira reunião para depois que fechar o contrato. Aí eu comecei a dizer, tá, mas quem que faz esse processo? E depois eu vi que eu tenho que criar isso por escrito, né. E eu não sei se isso tem um nome dentro da engenharia de produção. Mas eu notei que são vários passos. Só que agora, o meu próximo passo dentro da agência, que eu observei isso, né. E vou selecionar para cada um fazer uma parte. É botar isso por escrito, para quê? Para, daqui a pouquinho, criar um procedimento padrão. E isso tem um nome na engenharia? Sim. É, que nem você comentou, hoje a gente tem profissionais em várias áreas. Então, a área de serviço é uma das áreas que está se contratando muito em engenheiro de produção. A gente tem profissionais que trabalham, atuam dentro de uma UTI. De que forma? De que forma a gerenciar a teoria das filas que se fala, né. Como que a gente diminui as filas de uma UTI, que daqui a pouco chega alguém numa emergência que precisa fazer algo urgente, que vai passar por uma UTI, um centro cirúrgico, algo do tipo. Então, a gente tem profissionais da engenharia de produção focado em como diminuir essa fila. Ou um atendimento de um supermercado, né. Como que a gente faz, garante com que o cliente não fique lá horas esperando num caixa de supermercado. Então, a gente consegue estruturar. E é justamente isso que você falou, né. A gente conseguir fazer esse mapeamento, né. Então, tem várias ferramentas que nos dão suporte pra gente estruturar o nosso atividade, fim no caso, né. Seja serviço, seja na parte da medicina, enfim, no hospital. E aí tem uma ferramenta que eles chamam de CIPOC, né. Que você identifica quais são os seus fornecedores, quais são as entradas, quais são os processos, as saídas e quais são os seus clientes. Então, você consegue estruturar isso de uma maneira que você consegue visualizar. Porque, às vezes, se você não documenta, você não consegue identificar até mesmo um fluxo de informação. Daqui a pouco, o seu processo tá muito bem desenhado, tem um layout bom que você consegue rodar, seja produção, indústria ou seja produção de serviço. Mas, em pouco, o seu fluxo de informações não é o ideal, não é o adequado. Então, a gente fala muito hoje também em Lean Office, né. Que é o profissional que atua no Lean voltado pra parte administrativa. Como que eu identifico os gargalos e como eu deixo a parte administrativa mais produtiva. Porque hoje você vai lidar até mesmo a questão da tua área de trabalho, do teu computador. Depois você vai salvando arquivos ali e você tem uma quantidade de arquivos que você nem sabe mais pra que serve. Tá tudo lá na pasta downloads. Por que que foi feito, mas tá ali, se um dia você precisar. Eu me deparei, outro dia eu tava ali no computador. Eu disse, caramba, tava faltando espaço. E aí, eu disse também, eu tava colocando tudo, baixava, downloads. E aí, a questão de separação dos arquivos. E tem que criar até um procedimento pra isso, tá. Porque eu vi que, realmente, ah, na agência. Ah, então, quando salvar, já tem que salvar em tal pasta já. Pra outra pessoa que chegar ali já tá identificado. Aonde que vai tá. Esse é o grande segredo, né. De você ter algo padronizado. Ter um procedimento, ter uma instrução. Por quê? Daqui um dia vai chegar um operador lá que nunca sentou na frente da máquina. Nunca operou aquele equipamento. Se você tem a instrução, o operador, mesmo que ele nunca viu aquela máquina, ele vai ter o passo a passo, como você liga, como você retira a peça. Por escrito. Por escrito, com fotos. Então, quanto mais ilustrativo for, melhor. Porque vai ser muito intuitivo. Às vezes você vai ver uma imagem ali, ah, um botãozinho verde. Ah, o operador sabe que tem que chegar ali e apertar o botãozinho verde. Então, isso é muito, facilita muito e você acaba ganhando tempo, né. Produtividade. E tu consegue replicar isso também, né. Porque, vamos dizer, que não está ali a pessoa específica. Tu vai chegar... Eu vejo isso para aplicado agora um engenheiro, uma aplicação, né. Na questão de franquias, por exemplo, tá. Numa franquia é criado um manual, né, de instruções. Tipo, vai ter lá um passo a passo para replicar. Vamos dizer assim. Desde fazer um café, por exemplo. Então, ah, eu quero montar uma franquia, né. Então, ele vai ter um manual de como que tem que ser feito o café. A questão da temperatura que vai ser da água, né. A quantidade de café que foi ali, que eu fiz ali. Não, já vai ter tantas gramas e tal. Para tudo seguir um padrão e conseguir replicar isso. E claro, numa linha de produção de uma indústria, né. Vai ser uma pegada também, vamos dizer assim, um pouquinho diferente da de serviço. Mas seria na mesma, vamos dizer assim, mesma lógica, né. E esse padrão, ele ajuda justamente na questão dos desperdícios. Imagine em uma indústria onde não tenha nada padronizado. Vamos usar o exemplo do cafezinho. Vem eu hoje aqui, você usa uma quantidade a mais de gramas. Se você tem uma quantidade exata para você fazer de cafés, né. Sim. Nas suas reuniões, seus encontros, enfim. Vai chegar um momento que um vai receber a mais, outro vai receber a menos. Pode influenciar na qualidade, no sabor. Então, voltando para a indústria onde 0,0 centavo. É isso que eu ia falar. É, aqui não ia fazer muita diferença, né. Mas quando for chegar para uma indústria, se fosse 10 gramas. E tu fosse fazer isso em toneladas ali, tipo na produção. Ah, botei 10 gramas a mais em todos os cafezinhos. Você foi. Você foi. E aí você perde o padrão de qualidade, você perde a questão de lucro. A parte de inventários também, você começa a ter problemas de inventários. Porque, tipo, ah, eu sei que para fazer cafezinho é 20 gramas. Quando você está usando 21, 22, vai chegar lá. Quando você olhar no seu sistema, vai estar... Faltando? Faltando. É isso aí. Então, não vai bater o seu estoque físico com o seu estoque sistêmico, né. E isso a gente sabe que estoque é dinheiro, né. Sumiu alguma coisa do estoque ou apareceu alguma coisa do estoque. E é dinheiro ali que está sendo movimentado ou estando parado também. É uma forma de perda também, né. Um desperdício. Então, é várias áreas que eu vi. A área de produção envolve desde um serviço. Por exemplo, de uma UTI. Há uma indústria muito complexa, no caso. E dá para servir até para a agência, no caso. A gente mapear, vamos dizer, procedimentos, né. Criar procedimentos e também botar por escrito, né. Tipo, ter uma instrução mesmo, né. Um passo a passo de como fazer cada coisa. E quem vai fazer isso, né. Então, é uma área muito boa que, na verdade, qualquer empresa precisa. Eu estou vendo que, na verdade, a aplicação para a engenharia de produção é aplicável em tudo. Qualquer empresa tem que ter procedimentos, né. Tive um professor na faculdade, professor Ciquileiro. Eu fiz no IPA, em Porto Alegre. Centro Universitário Metodista. Ele era o coordenador do curso de engenharia de produção. Ele nos deu algumas cadeiras, pesquisa operacional, enfim. E aí ele falava que o engenheiro de produção tem que ter uma visão sistêmica. Que é uma visão ampla do negócio. Então, você precisa entender o que uma coisa influencia na outra. E para isso, você precisa fazer um mapeamento do fluxo de valor. O que é esse mapeamento? É onde você vai identificar todas as suas entradas. Quando que é a entrega de matéria-prima. Quem que entrega. Como que é feita a parte do PCP, né. E como que o PCP coloca as ordens de produção. Quanto que a gente tem de tempo de ciclo em cada operação. Quantos operadores. Explica para quem não sabe o que é PCP. Porque, às vezes, a pessoa está escutando. Isso. A engenharia de produção tem muitos esses termos, né. Termos japoneses, enfim. E o PCP é o planejamento e controle da produção. É onde vai fazer toda a parte de planejar aquilo que vai ser produzido. E também, não só planejar, mas controlar também. É para ver se aquilo que está sendo planejado está sendo realizado. Se não está sendo, por que não está sendo. Então, o PCP é fundamental dentro de uma indústria, né. Toda a parte de controle de produção. Então, a gente vai ter ali os tempos de ciclo. Quanto que você tem de estoque em cada etapa. Então, você consegue, num formato ali de uma folha, você consegue enxergar todo o mapeamento do fluxo de valor. E aí, é importante fazer isso em duas etapas. Você fazer esse mapeamento do fluxo de valor do estado atual. E depois você vai pegar aquele mapeamento, aquele fluxo de valor. Você vai identificar onde que estão as oportunidades. Onde que estão os gargalos. Onde que tem alguma oportunidade de melhoria. E você, através daquele mapeamento, você vai desenhar um mapeamento do estado futuro. E aí, ali vai sair várias ações. Alguns projetos de Kaizen, de melhoria de processo. Então, é que nem você falou. É uma mudança de cultura. É uma mentalidade de... Onde você puder eliminar um desperdício, precisa ser eliminado. Se não der para eliminar, precisa ser reduzido. Então, a gente não pode fazer vista grossa ante alguma necessidade que a indústria tem. E hoje em dia, para você ser competitivo no mercado, é que nem você falou. Você perder ali centavos em toneladas, dá uma diferença gigantesca no final do mês. É por isso que o profissional da engenharia de produção está muito em alta. Porque desde grandes empresas multinacionais, até pequenas empresas, ramo de serviço, enfim. Procura contratar um profissional de engenharia de produção justamente porque ele tem essa visão do todo, do sistema. Como que eu aplico? Como que eu faço essa análise? O que é um desperdício? De que forma que eu posso contornar esse desperdício, eliminar ele? De que forma que eu posso melhorar o processo? Então, é que nem você falou. A gente vai ter uma caixinha de ferramenta, vários conhecimentos e você tem que saber qual usar e em que momento usar. A gente fala... A questão, o que eu vejo da agência, a questão de perdas. O que eu estava observando aqui? A questão de ferramenta, por exemplo, computador. Aqui a gente usa muito computador para fazer edição, né? E de vez em quando, ah, travou o computador. Aí eu comecei a observar, pô, um gargalo ali. Ah, não fechou. Bah, deu um crashou ali o aplicativo da Adobe e tal. E aí eu penso, bah, está demorando ali. Ou às vezes trava, às vezes fazer coisas simples ali, tipo, que precisa, vamos dizer assim, potência da máquina. Por exemplo, uma edição em 4K de um vídeo. Que às vezes, ah, estou fazendo edição. Mas por causa que é um vídeo mais pesado, no caso, vai exigir mais da máquina. E às vezes vai ficar mais lento. E aí eu vejo às vezes o Robson ali brigando ali com o vídeo, né? E aí eu disse, tá, mas o que não bate? Está travando, né? É pesado, né? É um negócio pesado. E eu vi que é uma das coisas que a gente tem que melhorar na agência. E é a questão da ferramenta que seria o computador. Tem que ter um computador melhor para diminuir esse gargalo de tempo aí. Ou, às vezes, tipo, ah, fechou o aplicativo, porque estava muito pesado lá. E isso, às vezes, vai, tipo, é um retrabalho. E aí a gente entra na questão de, nas empresas, eu vejo que tem muito retrabalho. O outro tirou daqui, botou para lá. O outro também voltou e daqui a pouquinho estão ali baratinados, não sabem o que fazer. E, claro, empresas grandes já estão muito avançadas nessa área. E o que você vê, assim, desses processos? O primeiro passo para uma empresa, tipo, eu quero me organizar. Então, o que eu tenho que fazer? Tu chega numa empresa, a primeira coisa que tu faz? Uma análise, como é que é esse negócio aí? Isso aí. Então, como eu falei, a primeira coisa é a gente identificar a cadeia do fluxo de valor, né? O que o cliente está disposto a pagar? O que o cliente está pagando? Qual que é o valor que nós estamos agregando? Então, ali você vai fazer esse mapeamento do fluxo de valor, onde você vai entender as atividades que agregam e não agregam valor. Aquelas que não agregam, a gente precisa eliminar ou reduzi-los, porque tem atividades que não agregam valor, mas são necessárias. Para que o produto seja entregue em uma boa qualidade para o cliente. Mas, que nem você falou, tem vários tipos de desperdício, né? Tempo de espera é um desperdício, né? Seja na parte mais administrativa, de carregar, fazer um upload, alguma coisa. É espera. Na indústria a gente tem movimentações, que nem você falou. O operador precisa ir lá no final do pavilhão buscar alguma matéria-prima, sendo que... Já podia ter sido descarregada ali perto, né? Isso, e às vezes até uma questão de layout e também questões ergonômicas, né? Daqui a pouco o operador está indo lá no final do pavilhão buscar alguma coisa que é pesado, fluxo intenso de movimentação de transporte, de empilhadeira ali se movimentando, segurança, enfim. Que às vezes o layout da fábrica está errado. Isso aí. É mudar realmente o local das coisas, a disposição, né? No caso, né? E o engenheiro de produção, ele precisa estar no Gemba, que fala, né? Que é o local onde as coisas acontecem, que é no chão de fábrica. Um bom engenheiro de produção, ele vai estar em contato com os operadores. Então, isso eu prezo muito por estar próximo, né? E por ter essa facilidade, ter vindo de uma família simples, então eu consigo também dialogar com pessoas mais simples. Pessoas que não conseguem, né? Ou são soberba, ou não conseguem chegar, ter aquela afinidade de conversar, de agir naturalmente como pessoas normais, né? Sim, sim. Para ter aquele status. As pessoas já enxergam, ó, está vindo um engenheiro, né? Então, essa proximidade com o operador, ela é muito importante. Porque, na verdade, eles que sabem onde estão as dificuldades do dia a dia. É isso, eles estão lá na ponta, né? Tipo, eles que vão sofrer primeiro ali a questão de estar fazendo o retrabalho, eles que vão saber, ó, estou fazendo o Enobar, isso aqui pode modificar. E, às vezes, lá, o operador é o principal... Essa proximidade com o operador, hoje eu estava conversando, a questão, qual que é a dificuldade, o que que está acontecendo. Essa proximidade é muito importante para a gente entender o que que está acontecendo no negócio. Isso aí. Tá, então, quer dizer, a gente está tão, né, está focado, ou, por exemplo, um dono da indústria, ele não vai estar sabendo de tudo, tem que ter uma cadeia, tudo, até para chegar, e ele nem está sabendo que está tendo a perda lá. Se ele soubesse, e às vezes ele não pode saber de tudo, porque ele não vai conseguir saber de tudo. Por isso que ele contratou um profissional já para resolver. Isso aí. E tem muitos operadores que, às vezes, não têm a liberdade de chegar também para um coordenador de produção e dizer, ó, está acontecendo isso e isso, ou, às vezes, não querem ser dedo duro, né, ah, dedurar o colega, então, ah, não está seguindo o procedimento, não está... Então, ter uma pessoa próxima, que seja a ponte, né, conseguir ouvir os dois lados, porque o engenheiro de produção, ele vai ser o meio de campo, né, ele sabe o que precisa ser feito, ele vai ter as diretrizes também da alta direção, tipo, ah, a gente precisa trabalhar para atuar para reduzir tantos por cento de custo, ou a gente precisa aumentar a produtividade em tanto. E aí você precisa estar próximo do operador para entender se realmente aquilo é possível, porque também você não vai sobrecarregar o operador, né, a gente precisa aumentar a produtividade, então vamos delegar mais atividades. Não, é tudo feito uma cronoanálise, né, para ver o estudo dos tempos, né, para ver movimentos, se a atividade que ele faz está de acordo, se está padronizado, se não está, se todas as atividades que eles estão fazendo agregam valor, que nem um exemplo, né, tipo, ah, daqui a pouco o cara está fazendo uma atividade que dá para ser feita em outro momento. Um exemplo assim, na empresa que eu atuo, a gente trabalha com injetoras, né, então a injetora abre, o operador vai lá, tira as peças, fecha a injetora e começa o tempo de ciclo de injeção e resfriamento da peça novamente. Então, quando a gente chegou lá na empresa, as pessoas tinham o hábito de abrir a injetora, tirava a peça, fazia a inspeção visual, dava uma olhada, conferia, ia lá, largava no tanque de água para resfriar a peça e depois vinha e fechava a injetora. Eu disse, gente, vocês não podem fazer isso, vocês. Tempo da máquina, a máquina está ali aberta, parada, então é uma simples atitude de você fechar a injetora e fazer a parte da inspeção, que é importante, que é necessária, que precisa ser feita, mas faz com a injetora fechada. Então, às vezes, são certas atitudes do operador por não ter o conhecimento e por não ter essa vivência ou esse contato com... Ah, você bateu o olho e você já viu que ali tem um desperdício. E era só ter falado, né? Tipo, ah, ter aquela visão, ter falado. E aí, às vezes, ele não está, ele está ali fazendo a operação e se alguém não clareou para ele, para ele é normal. Ele vai manter aquilo ali e quem chegou depois dele também vai seguir a mesma coisa, né? A tendência é essa. Porque viu, né? Viu o que ele está fazendo? Não, então vai lá, vai olhar e vai seguir no mesmo erro. Sim. Então, tem vários detalhezinhos, né? Que nem questões de retrabalho, né? Então, às vezes, a pessoa ou faz rápido, ou faz algo ali que não deveria. Às vezes, eu já me deparei com várias situações de pegar o operador e o simples fato de perguntar por quê. Tipo, ah, você está fazendo isso. Que nem eu trabalhei em uma empresa que, tipo, fazia determinada atividade. Ele pintava o produto lá para identificar que material que era aquele item. Eu disse, por que você está pintando esse produto, né? Perguntei para ele. Ah, isso eu pinto para identificar qual que é o material do produto. Eu disse, tá, mas a informação do material do produto não está na ordem de produção, na ordem de fabricação. Ah, sim, está. Ele disse, tá. Então, por que você está identificando algo que já está identificado na ordem de produção? Aí, ele ficou me olhando assim, ah, sabe que eu nunca parei para pensar? Então, às vezes, são coisas assim que já tem a informação e você está fazendo algo para garantir que aquela informação não se perca. Algo desnecessário. Se você tiver um processo bem ajustado, um layout ajustado. A gente estava comentando de ter as identificações visuais, né? Tipo, se você sabe que aquilo é de determinado material e tem que estar ali, aplicar um 5S, por exemplo, né? Que você pode aplicar à indústria ou também na parte administrativa fazer um 5S, né? Aplicar a metodologia do 5S. Você consegue ter o senso de utilização, de padronização, de ordem, de limpeza. Então, você consegue ter a disciplina de manter que, dependente do colaborador, as peças liberadas vão estar no local apropriado de peça liberada. As peças que precisam de inspeção vão estar lá demarcado na parte de inspeção. Então, isso é muito importante também para a questão de comunicação. É pouco uma empresa que roda em dois, três turnos. Entra um turno, sai o outro. Você precisa ter a parte da gestão visual também para, assim, às vezes não ter o tempo de sobreposição, né? Ah, o turno está saindo e o outro está entrando. Não tem o tempo de, ah, deixei a peça lá e tal. Então, você ter uma parte de gestão visual também ela é muito importante para a indústria fluir num fluxo normal, né? Então, assim, o que que eu notei é a questão da engenharia de produção. Ela é muito ampla, utilizada praticamente em tudo, desde a prestação de serviço a uma grande indústria. Aqui eu vejo que já tem que ter, vamos dizer assim, aplicar métodos da engenharia de produção para tudo. Eu vejo... Eu identifiquei alguma... Aplicando aqui para o negócio, né? Porque, às vezes, trazer um exemplo prático é melhor para ilustrar, né? A questão da aplicação da engenharia de produção no negócio para organização. Eu ouvi que, basicamente, um negócio se faz com organização. Tipo, tu consegue escalar com organização, tu consegue mensurar a capacidade que tu consegue descalar. Eu, por exemplo, vi na agência que eu tenho um limite de... Vamos dizer assim, de escalabilidade. E já notei que o maior gargalo é a questão de pessoas qualificadas, né? E já, às vezes, para uma indústria, a indústria consegue escalar muito porque automatiza muito os processos. Tu vai ver uma máquina lá, às vezes, que vai substituir, sei lá, 20, 30 pessoas brincando, né? Então, eu passei numa indústria... Outro dia, a gente estava lá, um possível cliente, aqui a gente estava conversando, né? A questão de uma máquina que fazia. Era uma esteira, assim, e o negócio saía pronto. Eu olhei, assim, bah, não sabia como era que era feito, né? Fiquei deslumbrado. Tem algumas coisas que, na agência, a gente não vai conseguir automatizar. Por isso que o maior gargalo é o capital humano, né? Então, eu vi esse... Eu já identifiquei, né? Com base no outro podcast da Roberta, que ela começou a falar sobre a engenharia de produção. E eu comecei a dissipar. Isso aqui eu posso aplicar, metrificar, quanto tempo a pessoa demorava para dissipar. Mas se a pessoa faz tantos, vamos dizer assim, procedimentos com base nesse tempo, então, daqui a pouquinho, eu tenho que conseguir tantas pessoas para eu suprir a demanda. Então, se eu quero escalar, eu quero 50 clientes, então eu preciso tantos funcionários, né? E ainda assim, eu tenho que ter um espaço ali para quê? Para ocorrências, sabe? Que vai ocorrer emergências, né? Eu não sei se acontece isso na indústria, de ter um espaço aí, vamos dizer assim, tem que ter um funcionário a mais, por exemplo. Ou no caso, porque senão, né? Ficar tudo apertadinho ali é perigoso, né? Sim. É, depende, tem situações que realmente precisa, né? Por exemplo, tem situações que você precisa ter uma pessoa ali projetada para suprir um absenteísmo. Então, daqui a pouco, o teu índice de absenteísmo ele é muito elevado. Então, as pessoas faltam muito, seja por N motivos, né? Justificados ou não. Então, às vezes, você precisa ter um headcount lá específico para suprir. Daqui a pouco tem uma linha lá que é a linha prioritária que não pode parar. Não pode parar. E aí a pessoa não vê. Então, você precisa... E aí entra toda a questão de padronização, de organização que você falou. Poxa, a pessoa não vê e a linha não pode parar. Bom, eu sei que eu posso pegar qualquer um da linha porque nós temos a instrução, temos a padronização, ela vai chegar lá e vai sair operando da mesma forma. Então, isso é muito importante. E aí a gente consegue fazer as medições, né? Então, na empresa que eu trabalho, sou responsável pelo IROG. O que é o IROG, né? É o Índice de Rendimento Operacional Global. Eu adoro esses nomes. Que algumas empresas tratam como OEE, né? Que é a Eficiência Global dos Equipamentos. Outros falam IROG, enfim. Mas a base ali é a mesma, né? Então, para que serve o IROG, né? O IROG, ele vai te mostrar o quanto a tua linha está sendo produtiva ou não. E aí ele vai levar em consideração três parâmetros, que são disponibilidade, performance e qualidade. Então, disponibilidade do recurso. Quanto o teu recurso está disponível no período? Por que ele está parando? Quais são os principais impactos das paradas? Paradas são planejadas ou não são planejadas? Performance. Ah, qual é a performance do operador? Comparando o primeiro e o segundo turno, qual que é a performance melhor? Ou, ah, qual equipamento é melhor para rodar determinado produto? Daqui a pouco, o mesmo produto roda em equipamentos diferentes com performances diferentes. Seja por ajustes, regulagem de máquina, enfim. parâmetros. Então, o grande desafio é como você padronizar isso, né? Você ter operadores multifuncionais, que você consiga aplicar ele em qualquer posto de trabalho e que a eficiência se mantenha. Então, na época, você vai pegar um operador, vai jogar em outra máquina e a eficiência vai cair, você vai ser menos produtivo. E também a qualidade, que é o índice de defeitos e retrabalho. Onde você vai medir, ah, a gente está perdendo tantas peças por semana, por mês, enfim. E aí, aquilo aí é uma perda também, né? Você está perdendo por defeito, por qualidade. E a gente consegue fazer essa análise do quanto está sendo produtivo. Daqui a pouco, você tem uma disponibilidade alta, seus recursos nunca param, não tem problema nenhum de manutenção, de setup, de ausência de operador. porém, a tua performance é baixa. Ah, o que eu preciso fazer para melhorar a performance? Daqui a pouco, é instrução de trabalho, um procedimento, treinamento, capacitação. Ou não, daqui a pouco, tem um problema na linha produtiva e é qualidade. Tem muito refugio, tem muito retrabalho. Então, quando eu fui contratado agora no meu emprego atual, foi justamente para implementar essa ferramenta. Então, até então, a indústria caminhava aí há anos sem ter esse profissional dedicado para olhar. Porque, às vezes, você tem a gerência, mas a gerência não tem tempo para olhar com carinho. É muitas demandas, no caso. Muitas demandas. Às vezes, o coordenador de produção também não vai ser essa pessoa. Então, precisa ter um profissional dedicado para isso. Para olhar, tipo, quais são as paradas que mais estão impactando a linha. E aí, a gente vai transformar, claro, tudo isso em impacto financeiro. É para conseguir justificar um investimento. Daqui a pouco, a gente está parando lá X horas no mês por problemas de manutenção. Então, daqui a pouco, tem manutenção preventiva ou não tem? Se não tem, precisamos implementar. Qual vai ser o custo para isso? Tem profissional habilitado para isso? Precisa contratar a mão de obra? Então, com base nessas informações, você vai conseguir fazer a melhor tomada de decisão. E aí, tudo isso vai girar em torno dessas análises de indicadores para tomar as decisões corretas. Eu conversando ali com um amigo que também seria dessa área, com o Marcelo, ele estava falando sobre a questão dos índices, no caso. Tu vai trazer o que engenharia de produção, eu vi que é uma área que me atraiu muito, índice de produtividade, no caso, que tu mencionou, se está tendo perda ou não. uma dúvida que eu fiquei é a questão de KPIs. Então, o que ele mencionou, e aí eu vi que, como a linguagem, na hora, não quis parar e perguntar, mas é uma área que entraria na engenharia de produção. O que que, vamos dizer assim, o que que seria essa dúvida que agora tu me falou a produtividade, índice, e aí entra a questão dos KPIs. O que que seria os KPIs aí de forma... Os KPIs são os indicadores chaves da produção. É bem esse ponto, por isso que me chamou, os KPIs e a questão do índice dele. É isso aí, então normalmente, dependendo da empresa, elas têm uma reunião que se chama Balance Scorecard, onde elas vão fazer toda a análise dos principais indicadores, que são os KPIs, que são os indicadores chave. Então, lá vai ter, RH vai trazer os índices de absenteísmo, de turnover, produção vai trazer os índices de performance, de disponibilidade de máquina, custo por peça, custo por operador, custo de mão de obra, tonelada produzida versus tonelada planejada, qual que é o índice de assertividade do plano, o quanto o PCP está sendo assertivo ou não. Daqui a pouco, o PCP está planejando lá com uma capacidade de 100%, mas o desempenho da máquina lá é 70%, o EROG da máquina é 70%, então não vai fechar com, você planejou com 100% e a máquina está trabalhando a 70%, então o índice de assertividade do plano também é importante, então esses indicadores normalmente eles são chaves para a gerência tomar as decisões para a melhoria de processo mesmo, para melhorar as entregas da produção, então normalmente que nem trazendo para a minha área assim, normalmente o EROG a gente discute em reuniões semanais e essas reuniões são escalonadas no Balance Scorecard, então semanalmente o time de produção, engenharia, melhoria de processo se reúne, qualidade, para a gente discutir como foi o resultado da semana e ali a gente trata se foi disponibilidade, se foi performance, se foi qualidade, vai passando máquina por máquina, bem detalhado mesmo, depois essas informações é levado para o Balance Scorecard, onde a alta direção vai avaliar como que está o resultado da produção, então essa cadeia também de informação, de comunicação era bem importante, não adianta também a informação tem que ser clara tanto para a alta direção quanto para os operadores, então a gente faz uma reunião semanal com o time da produção também, onde a gente deixa os indicadores expostos, um painel lá e o operador vai lá e ele consegue olhar como que foi o seu desempenho, como que está a disponibilidade do recurso dele, qual que é o plano de ação, porque também não adianta você colocar os indicadores e não dizer o porquê que aqueles indicadores estão lá. Tem que servir para alguma coisa. Tem que servir para alguma coisa, então isso é muito importante, é o que eu tento fazer sempre no ambiente que eu trabalho, dizer o porquê das coisas, porque às vezes para nós é muito claro, para o coordenador de produção, para o engenheiro de produção, é claro o porquê, mas para o operador que está lá ele vai olhar mas que frescura é essa, para que essas coisas coloridas, para que implementar um cartão, para que implementar uma luzinha vermelha que acende quando a máquina para, então são detalhezinhos que facilitam a gestão no dia a dia, como você falou, às vezes na correria do dia a dia, a máquina parou lá, ninguém abriu um chamado para manutenção, não se sabe o porquê que a máquina parou, então essa parte de apontamentos da produção é muito importante, porque aí vai corroborar para tudo, se você não sabe como que está a tua produção, como que você vai planejar ela, então se você não sabe como que está, os teus recursos estão sendo utilizados, como que você vai saber se precisa contratar mais gente ou não, ou se o teu quadro está muito inchado para a tua demanda, então tudo isso a parte de engenharia de produção vai dar o suporte para fazer esse balanceamento, então é que nem você falou dos gargalos, o gargalo é aquele que vai editar o ritmo da produção, então não adianta o teu gargalo lá ter uma produção de 30 peças por hora e o teu processo anterior, a tua operação anterior ter uma capacidade de 50, você vai produzir 50 e o processo seguinte vai produzir 30 e vai criar um estoque no meio, e aí estoque parado é dinheiro, recurso que você utilizou para ficar ali parado, então hoje isso é muito importante, como você faz o balanceamento da produção, e aí você pega, que nem na empresa que eu trabalho, é um desafio muito grande, porque você tem tempos de ciclos diferentes, a gente tem operações lá que demoram minutos, operações que levam semana, 10 dias dentro de um setor, então como que a gente faz o sequenciamento ideal, nem sempre aquilo que você vai colocar primeiro na fila de entrada da produção é o que vai sair antes, porque se ele passar por mais etapas dentro da produção, pode ser que ele demore mais do que uma que você colocou antes, então o PCP precisa estar bem ajustado para ele conseguir enxergar isso, quando que vai entrar, quando que vai sair, como que estão as paradas, o quanto que está a eficiência do time também é bem importante, então isso vai ajudar você a ser mais assertivo na produção. Tem que ser um maestro que vai organizar tudo, né? É, é bem desafiador, é bem desafiador. Tem que ser um maestro que está regendo várias coisas e tudo tem que funcionar ao mesmo tempo, uma coisa que não pode parar, então tem que seguir, ainda mais indústria, eu vejo que às vezes uma hora de uma indústria parada impacta muito numa produção, a perda é muito grande no caso, porque às vezes você não está dizendo que está parando um profissional, ou às vezes parou uma coisa assim, está parando 100 profissionais, 200 profissionais, imagina você parar uma hora de 200 profissionais, quanto que vai impactar, que às vezes as pessoas acham, ah não, mas parou 15 minutos a máquina, mas quanto que essa máquina produz por minuto, né? Então, isso é muito importante a questão de gargalos, que eu vejo que isso aí é de suma importância, vamos dizer assim, calcular tudo. Então, a parte de medições da produção, ela é bem importante, porque é onde você vai conseguir enxergar aquilo que está acontecendo realmente na tua linha produtiva, ou no teu serviço, enfim. E falando de medições, tem várias formas de você medir, então, desde apontamentos manuais, até softwares que vão coletar as informações necessárias para você tomar as decisões, né? Que eram os BI's que a gente estava falando também. Isso aí, então, tem máquinas hoje na indústria 4.0 que já fazem toda essa parte de levantamento, Tipo, ah, quantas bateladas, quantas peças por hora, então, ela já te traz essa informação. Então, eu já trabalhei desde empresas que têm apontamentos manuais, onde o operador vai lá e vai anotar num diário de bordo, no papel, as paradas, quantidade de peça produzida, os refugios, os motivos do refugio também são importantes para você saber o porquê que está perdendo, né? Sim. E aí depois você vai trabalhar com base naqueles indicadores, porém, já tem empresas, softwares, BI, que fazem toda essa coleta de informações, de forma automática. De forma automática. E aí você consegue em tempo real consultar aquilo que está acontecendo. Você consegue através de um aplicativo entrar no celular ou no seu notebook e olhar lá agora e ver o quanto está sendo produzido, se a máquina está parada, por que está parada, qual que é a disponibilidade, qual que é a performance. Então, isso... Qual que é a perda, no caso. Isso aí. Facilita bastante porque tempo é dinheiro. Vamos supor que aconteceu uma parada lá de manutenção e só tem um mecânico e o mecânico está atendendo outro equipamento, está fazendo a manutenção de outro equipamento. Se até o mecânico sair do posto de trabalho, voltar até a estação dele, onde ele vai ter um computador para verificar se tem algum chamado aberto, alguma ordem aberta, aí ele vai ver, vai imprimir a ordem, vai voltar até lá. O que vai fazer uma leitura do problema, vai ter que pegar uma ferramenta muito específica, voltar até a manutenção para pegar a ferramenta. todo esse tempo o recurso está lá parado. Então, hoje em dia já tem softwares que ajudam em tempo real. Você já abre ali mesmo num tablet, a máquina parada por esse motivo, já vai lá no celular do técnico e ele já faz o atendimento com todas as ferramentas necessárias para solucionar o problema. Então, isso facilita muito e ganha muito tempo também. Só que aí depende também de investimento e o quanto que a empresa está disposta a investir nessa tecnologia. E isso, vamos dizer assim, é feito um estudo, no caso, provavelmente, tu juntamente com uma equipe vai ver se a implementação vale a pena, no caso, e o quanto de retorno vai ter isso aí, no caso, ou vai eliminar tantas perdas, vamos dizer assim. Isso aí, por isso que é importante você medir, porque tem uma frase lá do Demi que fala que você só pode gerenciar aquilo que você mede, aquilo que você tem e o controle. Então, como que você vai chegar para uma alta direção e justificar um investimento em algum projeto se você não tem uma contrapartida, tipo, a gente está sofrendo impacto em tantas horas, essas horas influenciam em tantos mil reais e a gente está perdendo o X valor e a gente vai investir esse valor e vai ter um payback ali de um ano e meio e dois anos você se pagou o projeto. E aí a direção vai fazer essa análise se naquele momento é mais viável ou você vai deixar para uma outra oportunidade, depende muito das prioridades da companhia, da empresa. Mas para você tomar essas decisões aí você precisa ter também a confiabilidade dos dados, você precisa ter dados confiáveis para garantir que tipo, não, em um, dois anos a gente vai investir esse valor e vai se pagar. Então se você não tem esses dados você não consegue fazer essa análise. E tu pega a questão é realmente a indústria é uma pegada de planejamento de anos. Isso aí. Tu vai ver vou fazer um planejamento uma mudança aqui mas planeja para um, dois anos. Então é uma pegada diferente de uma empresa em uma alma. E aí normalmente as empresas já têm um orçamento previsto para investimentos, um orçamento para manutenção, um orçamento para melhoria de processo. então cada área já vai ter o seu orçamento pré-definido para às vezes o próprio gestor fazer essa gestão dos recursos. Então, o Juliã você é coordenador de produção você vai ter tantos mil reais para você investir em melhoria lá de processo. Então o coordenador de produção vai fazer a gestão do seu orçamento o coordenador de manutenção vai fazer a gestão do orçamento dele e assim normalmente eles vão fazendo os recursos. E aí sempre que entra aquela questão também de o quanto que a gente consegue reduzir, né? Daqui a pouco tem um orçamento lá de cem mil reais mas tem uma meta de redução de custo de dez por cento. Aí você já vai ter que trabalhar lá com noventa você tem cem mas você já vai ter que cortar dez ali porque a empresa precisa também entregar redução de custo. Então tem toda essa parte também que é bem importante e o engenheiro de produção também consegue dar o suporte. Então eu trabalhei numa empresa que todos os projetos de melhoria assim da engenharia de inovação que você falou da indústria 4.0 hoje a indústria está partindo para isso. O que é a indústria 4.0? É a automação das máquinas. Então quanto mais robotizado o robô pode ter um problema de manutenção alguma coisa mas normalmente ele não vai faltar ele não vai colocar um atestado não vai ter todas as outras questões que envolvem um operador. Então a indústria 4.0 está caminhando para isso. É uma realidade hoje. Se você pegar grandes empresas o profissional tem que estar habilitado para saber lidar com esses tipos de equipamentos desde um engenheiro até um operador de máquina que está lá acostumado a apertar um botão porque ele vai ter um painel gigantesco ele vai ter que programar o equipamento e saber lidar com toda a parte de programação também. Então isso é bem interessante que a gente precisa estar atento para essas mudanças para a evolução. Eu vejo aqui na agência a questão da inteligência artificial. O que isso nos ajuda na questão da produção de conteúdo? O Robson que gosta também da inteligência artificial que otimiza realmente otimiza o nosso tempo. Às vezes de criar legendas atrativas que vai colocar no Instagram Facebook criar copies que às vezes ia demorar o que? Às vezes uma hora a gente faz em minutos. então às vezes teria que ter um profissional só para isso. Normalmente uma agência de marketing uma agência de publicidade tem que haver um profissional só para fazer as copies. O que vai ser escrito o que vai ser colocado na legenda ou uma produção de um site eu vejo preciso fazer uma headline sub-headline montar estruturar fazer um texto de venda então eu coloco na inteligência artificial e a gente consegue otimizar o tempo eu coloco ali as informações e com base nisso ela já traz coisas assim que um profissional hoje teria que estudar muito muito mesmo para conseguir fazer algo parecido então eu estava vendo a evolução da tecnologia para esse lado a inteligência artificial no nosso caso a gente utiliza a inteligência artificial agora já a inteligência artificial está vindo dentro por exemplo do Photoshop é loucura é uma criação generativa que chamam eu estava ali tentando fazendo uma thumb e-mail ali e tal e eu precisava redimensionar a imagem eu precisava criar uma parte que faltava simplesmente com um clique coloquei dei um enter e a inteligência artificial criou aquilo ali que eu ia demorar o que sei lá horas ali para refazer fazer bonitinho e tal criar e hoje com um clique tu consegue fazer criar do nada ali a foto no caso com inteligência artificial ou fazer uma copy muito bem feita uma página de vendas com inteligência artificial hoje até um site eu estava vendo tu cria em cliques simplesmente aplicativos que automatiza algumas partes do processo que vai acabar que o gargalo humano vamos dizer assim a gente vai conseguir suprir então a gente às vezes ia precisar de dez profissionais e às vezes vai precisar um operando inteligência artificial então o profissional vai ter que saber lidar com esse painel vamos dizer assim como utilizar a ferramenta às vezes vai produzir para dez e tendo apenas um funcionário então alguns gargalos eu estou vendo como resolver então daqui eu chuto daqui meses porque a coisa está envolvendo tanto de forma assustadora isso aí às vezes dá a questão o medo de quão grande vai ser essa mudança vai ser mudança na indústria vai ser mudança em vários setores quem não se adaptar já vai ficar para trás então uma vez nós falava quem não está na internet nós assim tem que estar na internet hoje já passou evoluiu muito já tem que estar na internet muito mais avançado então essa questão de evolução no mercado da indústria chega para todas as áreas o profissional tem que estar em constante evolução então isso aí eu acho muito importante sim com certeza e que nem você falou essa estar disposto essa proatividade de buscar também novos conhecimentos ela é muito importante eu acho que em todas as áreas todos os profissionais se você não se atualizar você acaba ficando para trás e na indústria é justamente isso que você falou para se tornar competitivo você tem que reduzir custo e aí você precisa investir em algo que realmente vai te aumentar a produtividade então daqui a pouco um operador está ali fazendo 50 peças horas você contrata uma máquina automatizada vai fazer 100 150 claro que a gente tem que ponderar também o fato de ter muitas operações que precisam do tato humano ainda tem operações que não tem como ser substituída por uma máquina é muito sensível tem que fazer uma análise uma inspeção visual algo do tipo assim mas hoje a gente tem até máquinas por vídeo você pega inspeções eu trabalhei em uma empresa que tinha inspeção visual do código de barras e da data de validade e lotes se realmente estavam de acordo com o padrão de qualidade se estava uma codificação correta se a data estava correta se tinha alguma letra ilegível então através de uma câmera ela olhava 100 peças por minuto e expulsava aquilo que estava fora imagina tu vai competir com isso não tem como você olhar uma por uma tem por isso que a questão da automatização ela é muito importante está chegando para todas as áreas claro algumas tu consegue implementar mais fácil a indústria automotiva automotiva automobilística isso aí eu ia falar essa palavra mas eu vi que eles é tudo automatizado nessa indústria é uma parte que às vezes não tem nem humano lá mexendo e sai tantos carros por hora e tu vê que é muito avançado já essa área a tecnologia que está embutida ali é muito grande então tipo não tem como competir mais vai botar um ser humano lá na linha de produção o robô faz tudo claro tem um operador que vai colocar ali o que é para fazer mas é tudo automatizado é muito grande nessas áreas claro eu vi outras áreas que tem também hoje a questão da indústria ali tu fica apavorado eu vejo às vezes alguns vídeos da produção do refrigerante que nossa tu fica ali assistindo o videozinho tu sai já sai pronto lá na caixa já para para o supermercado então tipo e às vezes é sai dentro do caminhão já o robô já sai e já é tipo tu vê que é loucura dizer que há alguns anos e vamos dizer assim não leva muito que a gente às vezes parece ali 30 anos para trás as coisas mudaram completamente parece um futuro muito distante isso algumas profissões que nem cobrador de ônibus hoje em dia praticamente não se tem mais então assim algumas profissões vão acabar outras vão surgir eu vendo assim profissão de inteligência artificial vai ter operadores só para dizer o que é inteligência artificial o que que quer no caso hoje já tem eu estava vendo ali a vaga para pessoas para fazer prompt de comando para inteligência artificial então alguém que vai pedir algumas coisas para inteligência artificial fazer se tu dissesse isso ao que dois anos atrás um ano atrás já não não tinha essa profissão já foi criada do nada né então isso é loucura ou social media pega antes ali do do facebook que ia falar tem que ter um social media social media do que entende não tinha um instagram hoje tem um profissional só para gerenciar instagram então algumas profissões né foram criadas outras vão acabar né e tem que se adaptar né mas enfim quero te deixar fazer uma conclusão aí né resumindo qual é a importância da engenharia de produção e porque que né os empresários né tem que contratar um engenheiro de produção né então vende o teu peixe aí por que que é essencial aí ok então certo Julia primeiro eu quero agradecer né por essa oportunidade de estar aqui contigo pra mim é uma é uma realização de algo assim que eu nem sonhei nunca esperava que nem eu te falei vir de uma família simples onde eu fui o primeiro a ter uma formação de ensino superior e imaginar que um dia estaria num podcast falando sobre a minha profissão de engenharia de produção é algo muito que eu nunca imaginei estar tanto que quando era criança nunca fui uma criança sonhadora assim tipo ah eu quero ter um curso de engenharia de produção eu quero nunca tive grandes pretensões porque eu sabia da minha realidade econômica da minha região da minha família é me emociono porque olhar pra trás assim e chegar aqui hoje e conversar contigo assim é é muito gratificante né e eu quero agradecer a você pela oportunidade agradecer a Deus meus pais que é sempre investiram então tudo que eu tenho hoje é graças a Deus e através do incentivo deles que me instruíram no caminho certo de buscar educação então desde o meu curso técnico até a minha formação de ensino superior tudo bolsa consegui é de forma gratuita assim estudando muito e pedindo pra Deus que abrisse as portas enfim e a minha conclusão é dizer que Deus ele é perfeito é maravilhoso ele faz além daquilo que a gente imagina além daquilo que a gente sonha e falar sobre a engenharia de produção pra mim é algo que eu me sinto realizado como profissional né então é um engenheiro de produção ele tem a oportunidade de facilitar o dia a dia das pessoas né então eu vejo um engenheiro de produção assim como alguém eu olho eu converso assim com os operadores de chão de fábrica assim eu olho e eu enxergo meu pai e minha mãe eu vejo assim nossa o meu pai e a minha mãe são dessa realidade sim como que eu vou chegar e vou tratar eles com de forma desrespeitosa ou vou chegar cobrando exigindo eu preciso facilitar o dia a dia deles eu preciso fazer com que o dia deles seja mais fácil se colocar no lugar deles seja mais produtivo de que forma que eu posso ajudar ele a fazer menos esforço a se movimentar menos a ficar menos tempo esperando uma manutenção que poderia ser simples de ser resolvido então um profissional de engenharia de produção eu vejo ele atuando dessa forma então é uma pessoa que tem que estar no chão de fábrica tem que estar em contato com as pessoas as grandes ideias nasceram de pessoas simples que estavam no chão de fábrica teve um engenheiro que foi lá que patenteou que estudou a melhor forma mas a ideia às vezes nasceu de uma pessoa simples que estava lá passando dificuldade e se eu fizesse isso aqui realmente poderia ser então eu vejo assim trazendo para a parte mais de vender o peixe então engenheiro de produção sem dúvida alguma hoje ele é alguém que vai trazer muitos benefícios seja para a área de indústria de serviço a parte de aumento de produtividade redução de custo eliminar desperdício melhorias de layout de que forma que eu faço o meu produto ter mais valor perante o cliente de que forma que eu vou fazer algo que eu não estou agregando valor e agregar valor como que eu vou eliminar os desperdícios de que forma que eu vou ser mais produtivo aproveitar melhor o tempo então passei por um exemplo de fui contratado num lugar e me botaram direto num setor vai para esse setor porque lá a gente acredita que tem que contratar contratar não comprar mais um equipamento porque a demanda é muito alta e a gente está vendo que tem que comprar mais um equipamento eles queriam investir dinheiro em um equipamento aí eu fui lá comecei cronômetro pegar os tempos de peça fazer cronoanálise documentar padronizar criar as instruções para os operadores fazerem da mesma forma e aí eu cheguei implantei o irog e eu disse gente tem máquina sobrando tem equipamento sobrando vocês tem três equipamentos e um fica parado a semana toda seja por manutenção seja por falta de peça por problema de sequenciamento do PCP então a gente tem outros problemas só que tipo eles enxergavam que eles tinham três equipamentos e precisavam comprar mais um porque não dava conta mas por que que não dava conta porque tinha outros problemas por trás que eles não estavam enxergando como fazer a peça chegar no tempo certo na condição certa como fazer com que a máquina não pare tanto por problema de manutenção ou por problema de setup aplicar um SMED fazer uma troca rápida de ferramenta então falei para eles pessoal vocês não precisam comprar outro equipamento dois nos atendem perfeitamente desde que a gente resolva os problemas que estão acontecendo e resumo da história não foi comprado o equipamento não se investiu um dinheiro que seria investido de forma incorreta hoje a gente trabalha com dois equipamentos nos atende e fica uma lá como forma de emergência então precisou aumentou a demanda esporádica alguma coisa a gente vai lá e utiliza esse equipamento então o engenheiro de produção é essa pessoa é que vai facilitar o dia a dia e que vai fazer o mais rentável transformar o engenheiro de produção ele é o responsável por transformar algo que não agrega valor em algo que realmente vai agregar valor então vejo que o profissional nos nossos dias o profissional de engenheiro de produção ele é essencial para isso para aumentar a produtividade aumentar a lucratividade de forma que mantenha o negócio competitivo diante dos outros concorrentes que também estão na briga para se sustentar ali também então acho que resumidamente isso aí vendeu teu peixe olha eu fiquei com vontade de contratar um engenheiro de produção olha pessoal muito obrigado para quem assistiu até agora foi assim uma experiência muito boa fazer um podcast contigo nós tínhamos marcado outra vez deu um acaso que não deu para nós gravar mas eu te agradeço Matheus por estar disponibilizado o teu tempo para gravar aqui com nós e o meu agradecimento quem assistiu nós segue nós no youtube no spotify em todas as plataformas que a gente está e um grande abraço pessoal e até a próxima tchau 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 tchau